Boa Splitters, sejam bem-vindos à terceira temporada do Split Scream. O canal está prestes a fazer dois anos, faz em setembro, mas começamos já então a terceira temporada, oficialmente terceira temporada, que é o regresso das férias, digamos assim. Eu tive alguns dias fora, ainda estou tecnicamente de férias, mas deu para me afastar um bocadinho do canal, repensar bem e agora como eu regresso, vamos voltar em força. Eu vou voltar em força com algumas coisas novas, algumas ideias. Vocês podem ver a nova introdução feita pelo meu amigo Ian Neves, ele que volta e meia me oferece assim uma prendinha que eu adoro o seu trabalho. Para quem não conhece o trabalho do Ian, está na descrição o link para o seu canal, ele faz modulações, coisas em 3D fabulosas. Esta introdução então está qualquer coisa de espetacular. Agora nova introdução em 3D. Ora bem, o que é que eu queria falar com vocês? Queria falar várias coisas sobre o canal, sobre um balanço estes dois anos. Ainda não são dois anos, ainda falta um bocado, faltam dois meses para chegar aos dois anos, mas para já queria falar com vocês algumas coisas, algumas ideias que eu tenho para o futuro e queria saber obviamente a vossa opinião. Antes de mais e antes de arrancar para dizer alguma coisa, queria-vos pedir obviamente para deixarem o vosso like neste vídeo e queria mais uma vez reforçar a importância que é vocês apoiarem com o vosso feedback, com os vossos comentários, com o vosso like, qualquer vídeo que entro no canal. E é isso. Uma das primeiras coisas que eu noto é que raramente tenho comentários, cada vez menos, não sei o que é que se passa, se as pessoas estão de férias. Não é isso que me indica as views, portanto, se eu tivesse poucas views, mas é estranho. O canal está mais uma vez naquela situação em que sobe e desce as inscrições. Como eu não tive ainda nenhum boost assim que faça com que o canal vá subindo, ele vai se mantendo ali à tona da água, para cima e para baixo, mas ele está um bocado estagnado e eu não gosto de estagnação. E por causa disso, em vez de baixar os braços e deixar, ah, não há nada a fazer, já fiz tudo, não, vamos trabalhar arduamente para continuar que o canal mereça a vossa confiança. E tenho pedido algumas opiniões, alguns amigos, o que é que se passa, porque é que o meu canal tem tantas baixas de subscrições, apesar das views até estarem, não digo muito superiores, mas alguma estabilidade em termos de views mais para cima do que para baixo. Dizem-me que eu sou demasiado honesto, que sou muito linear a fazer. Se eu estou a falar deste jogo, eu meto-me a tamo sobre este jogo. Pá, eu acho que deveria ser assim. As pessoas querem saber de um jogo, vão saber não. Dizem-me a fazer-me alguma batota, puxar um bocadinho pelas terminelas, ter algum jogo de cintura, não me centrar só naqueles jogos que eu considero que sejam bons, mas que nem quem conhece, a puxar também em algo, a puxar em algo que as pessoas gostem e se identifiquem e nem é preciso ser coisas novas. Eu tenho visto alguns canais, algumas lives e realmente tenho recolhido algum feedback e que se calhar eu estou, eu que estou errado. Se um canal não cresce, quer dizer, quando eu digo que estou errado, não quer dizer que os outros estejam certos. Se eu sou um canal de videojogos, eu não me vou pôr a fazer vídeos ou lives a fazer coisas que não têm nada a ver com o canal e nem sequer vou estar a dar exemplos, mas não vou fazer coisas estranhas só porque as pessoas gostam de ver coisas estranhas e vêm ao canal porque, olha, aquele gajo é um ganda maluco e fez-me rir e vou, então dá o like e vou dar a subscrição porque o gajo, pronto. Eu não sou assim, eu não tenho idade para fazer certas coisas, não quer dizer que eu seja sério, que não sou quem me conhece das lives, sou bastante descontraído e é exatamente isso a minha ideia do futuro para as lives, tem que ser coisas mesmo descontraídas, estar a jogar e estar-me a divertir. Já bastam às vezes os vídeos ou os vlogs ou os splitcast em que sou informativo, eu nas lives tenho que ser mesmo relaxado, é como eu se estivesse a jogar e estou a transmitir para quem quiser. Vocês registem-se no canal do split no Twitch, é muito importante, eu noto que há muita gente que ainda não conhece o canal, está na descrição, está farto de passar em rodapé em todos os vídeos o endereço para o Twitch e eu vou também outra vez regressar ao YouTube, quero testar se o YouTube já está a mandar as notificações, já está a acontecer e eu vou alternando, não interessa onde é que eu faço a live, interessa sim quem me segue, por isso as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter e também o Discord que é a ferramenta que mais próxima de mim, quem me conhece, os meus subscritores mais próximos de mim sabem onde me encontrar no Discord. Obviamente que, antes de partilhar mais ideias, queria também pedir-vos, se vocês quiserem ajudar, para além dos óbvios likes, dos vossos comentários nos vídeos, se quiserem também contribuir para o canal, têm as ferramentas, o Patreon é a ferramenta que eu mais gosto de utilizar, já temos alguns Patreons, já somos 5 Patreons, em que eu partilho coisas em primeira mão, vou fazer um passe a tempo exclusivo para os Patreons e tenho partilhado até ideias para o canal, quem me segue neste momento em que está a ver este vlog, eu tenho uma ideia em aberto que quero partilhar com os Patreons e estou à espera de a vossa sugestão, tu Patreon ou tu que esperas vir a ser algum Patreon no canal, é muito simples, podem dar apenas 1€ por mês, 1$ por mês, 2, 5, o que quiserem, desistir quando quiserem voltar outra vez. Bom, nada de novo até agora neste vlog, mas pronto, eu tenho que fazer qualquer coisa para vos captar a atenção, não aqueles que gostam verdadeiramente do canal e de videojogos que seguem, mas tentar alcançar mais gente e se eu conseguir cativar alguém com um vídeo, se calhar mais especial, como estes que eu fiz agora de férias que até tiveram sucesso o Farming Simulator na vida real, foi bastante engraçado, foi um vlog que vocês me pediram para fazer lá, só que em vez de falar da indústria dos videojogos fiz algo, mostrei-vos algum trabalho que eu fiz nas horas extras, extras, nas horas vagas das minhas férias, que estive a ajudar então os meus jogos a limparem então a casa. Mais coisas. Ora bem, os jogos indie não estão a funcionar, a minha filosofia do canal é eu quero mostrar tudo o que é indie e eu hei de vencer esta batalha, eu hei de continuar a trazer todos os jogos indie que o puder e que o vejo obviamente que tem qualidade, eu quero vos mostrar, há quem goste, tem que arranjar se calhar outra forma de vos mostrar, eu tenho planos no futuro que ainda não vou partilhar com vocês, eu ando aí a preparar uma coisa especial, essa coisa especial está em discussão, lá está, nos Patreons, é isso que eu estou a tentar fazer, uma forma diferente de vos mostrar jogos, dar-vos a conhecer jogos indie que são tão bons, mas ao mesmo tempo quero obviamente trazer jogos e posso dizer já jogos que eu quero trazer em breve para lives ou vídeos esporádicos, mas sobretudo lives, Splatoon tem a arrebentar, eu já ando a jogar a versão final do jogo, ando a fazer a versão Hero e posso mostrar 5 minutos como eu recebi o jogo durante as férias e claro que levei a Switch, quem me acompanha por exemplo nas redes sociais viu as fotos que eu fui tirando com a Switch e com a 3DS, com a 3DS Platoon para o canal, a componente multijogador é muito forte e já tenho tudo combinado com o Sírio e com o David, fazemos umas pinturas online brutais. Quer trazer mais Mario Kart, que é um jogo multiplayer e Arms também multiplayer, jogos da Nintendo, neste caso por acaso, mas não só, quero trazer a versão Zombies de Call of Duty, tenho recebido os DLCs que têm sido mapas novos, Budapish dos Zombies e eu não tenho que trazer, quero trazer, quero trazer um jogo que eu fiquei louco e eu quero trazer um split cast em breve, que é do Warframe, aquela próxima expansão de mundo aberto, que vai ser basicamente o Destiny em free to play, eu achei a ideia maravilhosa, eu já instalei outra vez o Warframe e eu quero trazer live daquilo, quem quiser jogar comigo já sabe o jogo é gratuito, é free to play, eu tenho que reaprender, eu ainda joguei há algum tempo, um pouquinho, até acho que já trouxe uma live aqui para o canal, mas quero voltar ao Warframe e vai ser provavelmente o meu jogo dos tempos livres em que eu vou estar a fazer as missões e a farmar, que é mesmo assim, a farmar componentes para a minha personagem. Estou maluco, Warframe, estou maluco que a próxima expansão, estive a ler as informações, a ver os vídeos durante estes dias que eu estive de férias e estou louco com a nova expansão que agora não me ocorre o nome, mas vai ser algo totalmente novo na série, na série não, no jogo, digamos assim. Vou obviamente usar o canal, o Twitch e o Youtube para lives, vou alternar, vou experimentar outra vez o Youtube e ver qual é que é a vossa resposta, se eu vos consigo cativar, porque tenho 6 mil registros ou 6 mil e duzentos registros no Youtube que eu não posso ignorar, mesmo que metade ou grande parte não estejam ativas, não sei como é que funciona, mas tenho, o Twitch tenho um reach muito menor, eu quero continuar a apostar no Twitch porque penso que seja a plataforma para quem gosta de jogos, mas tenho que alternar porque eu preciso de vos cativar a todos, todos os meus subscritores até agora, utilizar as redes sociais para tal. Mais coisas, eu preciso de ideias da vossa parte, não é que eu preciso de ideias, eu quero é ouvir-vos mais, portanto aproveitem este blog para vos deixar sugestões, o que é que vocês gostariam de ver no futuro, sejam jogos, sejam rubricas, seja o que é que for, eu tenho, vou fazer mais parcerias com canais, é uma das coisas que eu me tenho fechado, tive algumas mais experiências no passado, não foi mais experiências, foi falta de coordenação com canais que eu conhecia e que conheço e que me dou bem, mas as vidas cada um segue o seu rumo, obviamente, e nem sempre tem sido possível culminar, mas tenho aí um amigo, antes de ser Youtuber, antes de sermos os dois Youtubers, ele também é Youtuber, eu não vou-vos dizer já, mas depois vou-vos anunciar quando for a data, até porque só falei com ele superficialmente, vamos fazer umas cooperações entre os dois canais, e ele já é meu amigo já há muitos, muitos anos, ele próprio já teve um site de jogos também, portanto já andamos nesta guerra há mais, sei lá, de 15 anos, portanto conheço bem, sei que posso contar com ele, ele pode contar comigo, e no futuro eu vou-vos dizer qual é, não vou-vos dizer já, porque ainda não acertámos as agulhas do que é que vamos fazer, mas vamos fazer coisas juntos, portanto vai haver parcerias então nos canais, e não estou fechado a novas parcerias para outro tipo de conteúdos ainda a combinar, obviamente. Outra coisa que eu quero fazer também lives, como eu já vos disse, jogos competitivos, quero ir buscar jogos mais antigos, estamos a falar, sei lá, daquilo que eu estou a fazer atualmente, que é o Assassin's Creed, vou continuar a jogar, quero ver se acaba a campanha, vocês gostam bastante que eu traga isto em live, portanto, bem da fixe, quero trazer o Mafia 3, quero trazer o Metal Gear Solid 5, o Life is Strange, o Walking Dead, pegar, eu só fiz o primeiro e o segundo episódio e penso em completar o resto, sei lá, tenho vários jogos mais antigos que quero ir buscar, e espero que vocês obviamente gostem para fazer. Vlogs e splitcasts é para apostar, portanto eu acho que mais ou menos tenho equilibrado neste momento entre as lives de gameplays de jogos novos e utilizar o YouTube para fazer mais splitcasts, mais vlogs, mais vídeos diferenciadores, mais pessoais e é isso que eu quero apostar ainda mais, portanto, é os vídeos que eu tenho mais resultado, eu continuo a insistir nos gameplays e, pelos vistos, vocês num canal de videojogos não querem gameplays, querem que eu fale sobre a indústria? Ok, eu faço isso, dá-me imenso prazer, simplesmente às vezes, ou por cansaço, ou por falta de tema, nem sempre é fácil trazer-vos algo fresco, ou então há algo a acontecer e eu não tenha simplesmente um registro que possa acrescentar algo àquilo que já está dito, portanto, quando eu sinto isso, não gosto de fazer, não gosto de encher-se oriços, infelizmente, não sou assim, mas pronto, quero fazer coisas diferenciadoras, obviamente que o que penso é o vosso apoio, o like é obrigatório, eu tenho visto outros canais a insistirem com o like, quase, não é só suplicar-vos pelo like, porque o like é importante para ajudar a divulgar, é o mínimo da moeda de troca que cada produtor de conteúdo faz, é pedir-vos ajudem a partilhar, não digo ajudar-vos a partilhar, pegarem num link e pegarem nas vossas redes sociais, a espalharem, spamarem os vossos amigos, não é isso que se pretende, se realmente acharem que algo que se faça seja diferente e que vocês gostem de partilhar com vocês, tudo bem, mas o like, o like e um comentário, olha, gostei, não gostei, gostava que fosse assim, não gosta nada, eu sei que há muita gente que não faz por preguiça, eu próprio já confessei que nem sempre dou like nos vídeos que vejo, é normal, às vezes as pessoas veem na televisão, veem nos telemóveis, às vezes não estão logados e passam like, mas é muito importante, é a única coisa que nós temos é o vosso feedback, e eu sinto que o canal vai sofrer alterações em breve, alterações em termos de conteúdo, eu tenho tido apoio de muita editora, mas já estava na altura do canal dar um salto e expandir-se mais, porque eu queria alcançar outras coisas que não consigo neste momento, é impossível, o canal é muito pequeno, eu tenho muito boas relações com, não digo todas as editoras de jogos, mas as principais, o mínimo para ter algumas novidades para vos trazer, obviamente que eu tenho vos tentado trazer o máximo de novidades, se não os trouxer também não é grave, porque lá está, há novidades que simplesmente nem valiam a pena eu trazer-vos, porque vocês não querem ver coisas novas, que é mesmo assim, e eu é que insisto em trazer-vos, às vezes enfiar-vos jogos novos pela goela abaixo, como se faziam aos miúdos, quando são pequenos, mas pronto, vai ser algo que eu vou me deixar de preocupar no futuro, se eu não receber aquela bomba AAA, o jogo mais esperado do ano, não faz mal, porque vai haver 500 mil canais a fazer este jogo e vocês obviamente que vão vê-lo no outro lado, portanto eu tenho que apostar no outro tipo de conteúdo, obviamente que eu vou querer esse tipo de jogos para jogar eu próprio, mas lá está, eu tenho mais jogos que ao tempo que teria para jogá-los, portanto não estou preocupado, é uma das coisas que eu estive a pensar no futuro e pensei, provavelmente vão-se começar a fechar portas no futuro, digo-vos já de antemão, por algumas coisas que estão prestes a acontecer, ou irão acontecer, portas que se abriram e que se fecham, obviamente quando se fecha uma porta abre-se uma janela, quando se fecha uma janela abre-se duas portas, é aqueles dizeres antigos, como se chama dizer, mas eu estou um bocado pessimista nesse aspecto, portanto em breve vocês provavelmente irão saber depois mais tarde, mas pronto, eu esperava que o canal estivesse já num patamar em que eu pudesse poder dizer, olha tenho estes números, tenho estes views, infelizmente não consegui, falhei nesse objetivo e temos que dar a mão à palmatória e a quem conseguiu obviamente dar esses saldos, dar os parabéns obviamente por isso. Há uma coisa que eu não me vendo e lá está, não vou fazer as coisas pela maneira mais fácil, que é aquilo que me dizem, és muito difícil, fazes as coisas pela forma mais difícil, mais profissionista, mais isto, mais aquilo e é por aí que eu quero ir, apesar de neste momento estar a mente mais aberta para tentar alcançar mais público, mas com calma, vamos lá. Duas coisas para completar este blog, que eu começo por pensar, vou fazer uma coisa curtinha mas depois vão surgindo aqui ideias e acabo por ficar muito longo, peço desculpa por isso. duas lives que eu quero fazer, muito importantes. A primeira de perguntas e respostas. Nós já fizemos uma, perguntas e respostas, correu-se muito bem, tivemos sei lá 3, 4 horas a falar e nesta live vocês podem perguntar tudo o que quiserem. Obviamente que eu vou responder a tudo o que eu puder, como é óbvio, mas vai ser uma live descontraída, podem fazer perguntas pessoais, profissionais, sobre o canal, sobre os jogos, sobre a minha opinião, sobre isto ou aquilo, o que quiserem. Eu já fiz alguns vídeos, perguntas e respostas, vocês sabem como é que funciona. Quando eu anunciar, é de fazer um blogzinho a avisar, naquele dia tal, estejam atentos, portanto, preparem-se, se tiverem alguma pergunta, guardem já para vocês e os Patreons, há aqui uma novidade que é, os Patreons podem entrar no Discord, no canal comigo e interagirem diretamente, podem fazer as perguntas diretamente, sem ser prescrita, mas a falar comigo. Já temos 5 Patreons, eles, vocês sabem, estão obviamente convidados, nesse dia, se puderem, obviamente, de deixar então a vossa pergunta, ou perguntas, se houver oportunidade para mais. A segunda live que eu quero anunciar, e aí vocês vão-me cair em cima, que é a famosa live do quiz. Vocês já há muito tempo, foi um sucesso, eu já podia ter retido, mas lá está. Eu queria que os quizzes, as lives de quiz, marcassem uma data especial, porque essa data especial nunca mais chega, queria um número mais redondinho, digamos assim, de subscritores. Não faz mal, vamos fazer uma live de quiz, eu vou começar a prepará-la, portanto, eu não sei quando, mas fica já aqui o meu compromisso oficial, vocês que me têm perguntado quando é que fazes quiz, quando é que fazes quiz, posso vos dizer então agora que vamos ter um quiz, e obviamente, eu vou arranjar-vos prémios, tal como premiei o grande vencedor da live do quiz anterior, vou-vos premiar com qualquer coisa, vamos ver o que é, tenho muitas ideias e muitas coisas para oferecer, tenho que ver aqui um bundlezite, um pacote de coisas físicas ou digitais para oferecer ao vencedor, ou aos vencedores, vamos ver como é que vai ser a adesão. E pronto, malta, isto é o início das hostilidades para a terceira temporada do Split Screen, eu espero que vocês tenham gostado da intro, que vos marque, tipo, uau, estamos de volta, que eu venha também já com algum descanso, eu precisei mesmo de me afastar estes dias, eu deixei algumas lives, como vocês puderam ver, para o canal, lives que nunca fui metendo e então deu para ver um conteúdozinho por dia, eu sei que vocês, apesar de serem coisas novas para quem não assistiu a live no Twitch, mas ao menos tínhamos lá algum conteúdo das lives e alguns vídeos que eu deixei então preparados para ir de férias, mas tive uma semana sem editar, tive uma semana sem preocupar com o conteúdo, deixei tudo prontinho, foi uma semana, estou de volta, estou cheio de pica, obviamente para trabalhar, tenho já aqui acumulado uma série de coisas para fazer, posso dizer que ainda hoje recebi o acesso antecipado do Destiny 2, acesso antecipado, portanto em breve vai começar então a beta ou acesso antecipado, como quiserem chamar e obviamente que aqui no canal vocês vão ver gameplay ou lives de gameplay do jogo. Ok pessoal, espero que tenha o vosso apoio, é muito importante, eu sei que às vezes tenho falhado com vocês em termos de comunicação e eu podia estar todos os dias fazendo um vlog a dizer, mata, vá lá, façam, vocês já sabem, não faz de um género, fiz isso antes de ir de férias, minha cadela neste momento está a ladrar, qualquer coisa, está-me a chamar, provavelmente. E pronto pessoal, obrigado pelo vosso apoio a todos aqueles que apoiam o canal, espero que vocês, os novos que cheguem ao canal, apresentem-se, digam qualquer coisa nos comentários, deixem o vosso like, não se esqueçam de acompanhar as lives no Twitch, acompanhar lives aqui também no YouTube e ver os vídeos que eu estou a planear pôr no futuro. Obrigado então por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo amigos. Um grande abraço!